Oi meus amores, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e segundo hoje a gente está indo levar o Arthur para a escola, Arthur está aqui atrás, dá um oi Arthur Oi Segundo Estamos, já tomamos, o Arthur tomou café, geralmente eu e o William tomamos na hora que a gente chega A gente acorda, arruma as coisas de Arthur e leva ele para a escola e a gente vai passar também ali no mercado, na padaria Depois a gente vai pra casa Vai lá pra casa Música I know you feel this movement right here Chegamos em casa, galera, eu e o Willian O Willian tá ali fora, que eu acho que ele vai lavar ali na frente A gente acabou que nem vai lanchar aqui Porque a gente passou no mercado, comprou algumas coisinhas Geralmente a gente deixa Arthur, vem pra casa, lancha aqui em casa, né? A gente lancha depois que chega Aí comprei algumas coisinhas que estavam faltando Que a gente faz, comprei mesmo assim, não tem jeito, né? Falta as coisas durante a semana, durante o mês Vou fazer o almoço Almoço não, uma carne, né? E uma cenourinha Porque já tem arroz pronto, igual eu falei pra vocês Geralmente eu faço comida que dá pra dois dias Vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei E mostrar fazendo a carne ali, o que eu vou fazer de almoço hoje E depois a gente vai buscar Arthur Comprei laranja, porque Arthur adora laranja, gente Depois do almoço, a gente sempre tem que ter laranja Ou então uma sobremesa, sempre Não tem sobremesa, é chupa laranja Que é o que ele mais gosta Comprei esses iogurtezinhos, sabe? Pra ele levar pra escola Ele adora esses iogurte Aí eu mando pra escola Comprei uns bolinhos de morango Pra ele Sendo que esses aqui, gente Arthur não pode com a corante artificial Mas eles são corantes naturais, tá? Dizendo aqui embalagem Mas eu sempre compro, nunca deu nada, graças a Deus Comprei um creme de leite Porque amanhã eu vou fazer um mousse Aí eu vou passar aqui Acho que amanhã eu faço um mousse Dura epóxi, porque a pia ali da cozinha tá vazando E aí o William vai arrumar Comprei uma coquinha, né? Porque a gente toma mais açúcar natural Mas o William quis uma coquinha E comprei os leites pra fazer um mousse E depois bateu um bolo E pão, né? Só que o pão a gente nem vai comer agora Porque a gente já passou ali no mercado E tinha saído umas coxinhas Uns enroladinhos E aí a gente acabou comendo por lá É... Vou fazer uma carne aqui agora Pra almoçar A gente... Assim... Pra quem não gosta de comprar a carne É... A vaco Eu sempre... Eu e o William A gente sempre teve trauma com a carne a vaco Porque a gente compra uma vez E a gente só compra no mercado Que é na outra cidade E é tipo uma meia hora daqui Uns quarenta minutos Meia hora, quarenta minutos Daqui E aí a gente comprou uma vez E a carne veio perdida Eu acho que... Deve que tava furada Alguma coisa assim Não conservou a carne Aí nunca mais a gente comprou E aí o que que acontece? Pra economizar agora A gente acha que não Mas olha pra vocês verem O quilo da picanha lá Trinta e seis E geralmente sempre tem promoção Trinta e seis e noventa e oito Esse aqui é um pedaço grande Dá pra gente comer uns três dias Mais ou menos Porque eu aço E não desperdiço nada Nada E dá uns três dias Mais ou menos Aí quando eu coloco pra assar A gente come ela uns três dias Porque às vezes a gente não janta Às vezes a gente lancha Às vezes... É... Arthur também às vezes não come Alguma coisa assim Mas aí... Mas mesmo comendo dá pra três dias Então eu paguei Trinta e seis Eu vou tirar elas daqui Vou preparar Vou colocar pra assar agora Agora são quinze pras nove da manhã E aí ela vai ficar assando Até a gente buscar Arthur Na escola Quando a gente for descer Eu desligo o forno E olha pra vocês verem Gente, compensa bastante É... Pelo menos essa daqui Eu tive sorte Não tive problema nenhum E aqui o quilo Na cidade É... No mercado normal Tá quarenta e poucos Quase cinquenta reais Esse aqui tá trinta e seis E esses dias a gente até passou Na frente do mercado Porque a gente não costuma mais Fazer entrega igual antes Dos adesivos Depois eu vou falar sobre os adesivos É... Tava trinta e três o quilo Pra vocês verem que compensa Aí... Vou colocar agora pra... Vou temperar Colocar pra assar Vou guardar as coisas ali Daqui a pouco eu venho mostrando pra vocês Vamos ver o que o doutor William tá fazendo O doutor William tá aqui lavando Tá só poeira, né amor? Só poeira Só poeira Não para de ventar E eu tô dando um grau Tá no grau O bebezão tá ali O bebezão é o C4 E a gente leva Arthur durante a semana No fitão O fitão tá ali atrás também E... E final de semana a gente usa o carro E gasolina Sete conto Eu vou te falar, bicho Não dá não, né? É melhor o bichinho ficar guardadinho aqui Quietinho mesmo É bom que... É bom que... Não desgasta Só pra olhar Não, amor É só pra olhar Aí vou ali arrumar a carne Colocar ela pra assar E... É isso aí E arrumar as coisas pra começar a trabalhar Depois do almoço É a correria minha, né? Para não Nossa senhora Quem vê pensa Quem vê... Não é não? Para não, moço Oxe Enquanto eu vou temperar a carne Eu já vou pré-aquecer o forno Vou ligar aqui Geralmente eu coloco no... A hora até que não julgue nada não Mas eu sempre tô colocando no máximo, tá? Porque eu... Como eu tô perto Aí eu sempre tô virando Pra andar mais rápido Mas se você... Que vai fazer alguma carne Que tiver mais tempo Aí você pode colocar Geralmente no 180 250 Eu já coloquei no 300 Logo e aqui Esse forno aqui É... É bem rápido Eu acho até, sabe? E... Vou aqui temperar a carne Já coloquei uma forminha Com papel alumínio aqui Vou colocar a carne Não, olha que carne, gente Não desperdiçando nada E quase... Assim, a picanha Pra você ver Quase não tem muita gordura Assim em volta Só em voltinha mesmo Eu até gosto Nem posso muito mais Porque eu nem tenho vesícula mais Dê dom evitada Mas é muito bom, viu? Aí eu tempero com sazon Deixa eu tirar aqui a câmera Eu tempero com sazon Vem jogando sazon Depois eu coloco tempero E é aquele temperinho mesmo Básico Hum, não faço nada demais não Porque essa carne é super macia Até o jeito que depois que tá pronto Que eu corto ela Que aí fica... É... Rinde bastante Vou até falar pra vocês como é faz Em vez de vocês cortarem normal Cortar igual o restaurante Rende muito E fica uma carne super agradável Pra você comer O William fala que se sente no Goods Goods é um restaurante Que a gente costuma aí Que... Goods não Lopes Criu, né? Mudou o nome Aí tem até meu sobrenome Lopes Ele fala Ah, você comprou o restaurante? Eu falei Hoje quem der, hein? Vou colocar o outro tempero aqui agora Aí o sazon usa esses temperos É um tempero aqui normal mesmo, tá? Nada demais Eu coloco um pouco a mais Porque a carne Essa daqui Veio um pouco grossa Eu assim Até prefiro Que ela venha um pouco grossa Porque na hora de cortar Fica... Aí eu vou fazendo assim, tá, gente? Pra temperar Fica... Mais interessante Pra cortar Depois que estiver pronto Eu vou mostrar pra vocês O jeito que eu faço pra cortar Vou botar a doutora William ali Pra amolar a faca Então, gente Já temperei Dei umas furadinhas, né? Pra ficar... Pra descer o tempero Porque geralmente Coloca de um dia pro outro, né? Mas... Nem eu faço É assim mesmo Na correria Vou colocar agora pra assar Nem tem precisão De colocar papel alumínio, tá? Mas eu já acostumei Tanto colocar na forma Pra não ficar grudando Apesar que não gruda, tá? É porque eu já costumo mesmo Colocar Vou deixar aqui assando Enquanto isso Eu vou guardar as coisas aqui O arroz já tá pronto Vou fazer uma cenourinha ralada Refogada na manteiga Porque já tem arroz Já tem feijão E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Mas fica melhor, fica mais agradável e o prato ainda fica bonito Se você quiser fazer uma recepção aí na sua casa Fica bem bacana Melhor que deixar os pedaços inteiros E aí você pode usar o molho também, o molho madeira Esses molhos que a gente coloca por cima, né? Aqui até então eu só uso o caldinho da carne mesmo Porque é meio de semana e tal E também porque Arthur ele já não gosta muito de carne Eu corto bem pequenininho, sabe? Arthur não é chegada em carne Se for pra ele escolher entre uma carne e um ovo, ele prefere o ovo Se for pra ele escolher entre uma linguiça e um ovo, ele prefere o ovo Tudo ele prefere o ovo Eu não sei porque eu já vi relatos que muito autista gosta de ovo, né? Pra quem não sabe, relembrando, o Arthur ele é autista Mas, é... Veio pra mudar nossa vida, né? Como eu sempre digo Então vamos lá Vou cortando aqui Música Aí galera, depois que eu cortei tudo Eu venho colocando um recipiente que eu guardo na geladeira, tá? Já Quando é de domingo, alguma coisa assim Que eu faço algum prato especial Aí eu coloco naquelas travessas de vidro, né? Mas caso contrário, meio de semana eu coloco nessas de plástico mesmo Que dá pra mim esquentar e dá pra mim guardar na geladeira, né? Já pra servir Ó, cortei bem fina Não é muito fina não, mas De um jeito que A pessoa já serve já diretamente no prato Não precisa de cortar Aqui ó, aí depois que eu coloco todas as... As carninhas Como desoelham No recipiente Aí eu venho com aquele caldinho, gente Que ficou o resto da... Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui Aqui ó, esse caldinho A aguinha que eu joguei por cima da carne Porque o meu não tinha... Já tinha secado, né? Porque eu deixei em alta temperatura no forno Então eu joguei uma aguinha por cima da carne Então o tempero de cima Que fica... Aquele mais salgado desceu Aí como eu parti a carne, né? No meio geralmente fica um pouco sem tempero Aí você vem e joga... Esse tempero por cima Quando você levar pra geladeira Vai... É... Isso aqui vai virar um pouco de gordura Vai endurecer, tá? Mas quando você esquentar E vai ficar esse liquidozinho aqui, tá? Isso aqui é mais é o tempero Junto com a gordura natural da carne mesmo Nem óleo eu coloquei, tá? Pra poder assar Delícia! Agora eu vou arrumar os pratos aqui Pra gente almoçar Prato do marido Prato da esposa Eu como pouquinho, minha gente Eu roubo muita besteira Então eu como pouco Pra poder ver se As calorias diminuem, né? Então, galera Depois que a gente almoçou, né? Aí a gente parte Já coloquei as coisas aqui Minha bagunça Minha... Realmente a minha bagunça Só eu me acho aqui Como diz o William E aí ele vem pra essa parte da mesa Na parte da noite Porque daí ele passa a base Coloca as pedrarias, né? A gente não tá fazendo muito igual antes Mas a gente voltou a fazer os adesivos, né? Não tem nenhum pronto aqui Tá guardado Tem cartelão A gente faz cartela de 10 E cartelão E... Aqui fica a minha bagunça Eu... Da tarde em diante Eu já fico direto aqui, né? Não tem hora muito pra dormir Tem dia que a gente dorme mais cedo Assim Aqui em casa é assim Tem dia que a gente dorme mais cedo Tem dia que a gente dorme mais tarde Vai mexer com o canal E assim por diante É... Aí agora eu vou começar aqui O doutor William tá lá no corredor Que essa hora ele fica Nas vendas online Na... É... Trabalhando no canal O doutor Arthur tá aqui Brincando, né Arthur? É a mamãe Uhum Tá aqui brincando O doutor William tá aqui trabalhando E aí, galera? Beleza? Vim aqui ver o que você tá fazendo Você tá trabalhando no canal Tô E pra finalizar o vídeo de hoje Dá um tchau Vai finalizar já? Yes Esse foi nosso dia, né? Começando a semana E... No decorrer da semana Eu vou postar um vídeo aí pra vocês E essa é a nossa rotina Do dia a dia Yes E mais vídeos virão Agora estamos de volta Firmes e fortes, né não, amor? Oxe Então... Vai sair vídeo Tchau 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 Tchau